Para mim, o Terceira Margem do Rio é um dos contos mais primorosos da literatura brasileira. É a história de um velho que resolve, não sei sabe porquê, ir para a canoa e ficar no meio do rio para sempre. E os que ficam tem que se haver com essa decisão absolutamente insólita. Não se tem antecedentes do porquê, se fala em loucura, se fala em doença, mas nada é confirmado. E, no entanto, é um gesto que promove todo tipo de reflexão. As ressonâncias mais incríveis para os que ficam do lado de fora do rio. É uma terceira margem que está lá, ele está naquele centro, um rio fica o tempo todo fluindo, mas ele está parado. A situação de alguém que vai para um lugar estável dentro do movimento. Ele talvez seja o lugar mais verdadeiro dos humanos, porque, no fundo, nós somos os seres de passagem. É um texto justamente sobre o enigma. E o enigma tem que ser mantido. Não é para responder esse enigma. É claro que tem uma morte aí. Esse pai vai para um lugar nenhum. Mas, quando o filho pede para o pai voltar, ele diz, pai, volta, que eu fico no seu lugar. E é a primeira vez que o pai, então, acena de voltar. E o filho, do lado de cada margem, que ficou atrelado melancolicamente a esse pai, fixado a esse pai, ele fica assustado e corre e foge. Esse momento que esse sujeito, no final do conto, diz, pai, vem que eu tomo o seu lugar. E, quando o pai vem, ele desiste. É impressionante, porque a morte é algo absolutamente único e pessoal. E, na hora que ele rompe e não vai para o lugar do pai, me parece que é o momento em que ele, de fato, faz o maior sacrifício, que é não fazer o caminho do outro. E como ele se liberta quando ele diz não para o pai, só no final da vida dele. Eu acho esse conto, talvez, um dos mais desafiadores à crítica literária. Mas, Guimarães Rosa era um autor que buscava mapear sertões da vida que não estão definidos. E ele tinha palavras incríveis para falar dessas regiões. Por exemplo, quando ele fala do trabalhador da roça, ele usa uma expressão incrível. Ele fala assim, ele era um enxadachim. Enxadachim é genial, porque é pegar o espadachim medieval, transformar o espadachim, trazer o instrumento de trabalho rural, que é a enxada, e elevar esse personagem do mundo rural a um herói mítico, quase. E eu acho que isso faz a literatura se elevar. É uma literatura de campos novos linguísticos. Ele simplesmente equaciona situações e te põe diante de uma travessia. para falar de uma palavra bem cara ao Guimarães Rosa. Para mim, a terceira margem é isso. Talvez ele tenha dizendo, bom, todos nós temos a terceira margem. E a gente tem que entrar nela. Essa canoinha somos nós, avançando margens desconhecidas, que não são aquelas que nos enquadram diante de um mundo estreito. Mas é isso, acho que é isso que eu penso de Guimarães. Se você se interessou por esses temas, se você gosta de ler, curte literatura, quer conhecer mais, inscreva-se no canal da Casa do Saber. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho